Nesta quinta-feira, às 9 da noite, horário de Brasília, o Inter volta a campo pela Copa Libertadores. O adversário será o Metropolitanos. A partida ocorre na Venezuela e vale pela quarta rodada do Grupo B da competição. Se o Colorado vencer, assume a liderança da chave, deixando para trás o Independiente, Medellín e o Nacional, que agora estão na frente. Te liga só que a partida vai ter transmissão do streaming Paramount Plus. Não tem TV aberta nem TV fechada. O técnico Mano Menezes, que esteve ameaçado ao longo da semana porque o Inter vem de cinco derrotas seguidas, a última delas no Clássico contra o Grêmio, foi mantido no cargo e tem problemas para a equipe do Internacional. São muitas baixas, principalmente na defesa, onde ele perdeu o Bustos, o René, o Mercado, o Moledo e o Vitão, todos por lesão. Outro jogador importante que está lesionado e sequer viajou à Venezuela é o meio-campista Maurício. Dá uma olhada no campinho na provável escalação do Inter. Kehler é o goleiro. Rômulo, Igor Gomes, Nico Hernandes e Tauan Lara formam a defesa. Campanharo, Johnny, Depena, Alan Patrick e Wanderson no meio de campo. Na frente, o centroavante é alemão. Já os venezuelanos jogam por sua honra. Até agora, o Metropolitanos não somou um pontinho sequer na competição continental. Dá uma olhada na provável escalação dos donos da casa. Schiavone é o goleiro. Jeffrey Vargas, Ferro, Gruezo e Cova formam a defesa. Larotonda, Marchand e Sermenho atuam no meio de campo. Fred, Vargas, Ortiz e Flores formam o trio de ataque. A programação do canal DualSport no YouTube está imperdível. De segunda a sexta, sempre ao meio-dia, chega o de primeira, que te traz todas as informações e os bastidores do mundo da bola. Muitas entrevistas e a participação da reportagem DualSport. Já às seis da tarde, também de segunda a sexta, chega o fim de papo, com um debate que te mostra todos os pontos de vista dos principais assuntos do dia e te prepara para o que vai ser manchete no dia seguinte. Eu sei que você gostou, então deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve no canal DualSport e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Não esquece de deixar nos comentários desse vídeo o teu palpite. O Inter vai espantar a crise? Vai vencer na Venezuela? Ou a coisa vai ficar complicada mais uma vez para o Mano Menezes? Eu conto com a tua opinião. Uau!